O que tá fazendo? Não, eu não quero que a Ana venha tirar satisfação. Isso nunca tinha acontecido comigo, com a Ana ou com nenhuma outra. É a primeira vez que eu não consigo me controlar. O Mario tá me esperando. O que esse cara quer de você agora? Só sei que ele sorri quando me vê. Você vai passar a vida inteira de mãos dadas com um sorriso. Até o nosso rosto doer. Esse cara não tem sangue nas veias. Ele não pode te dar o que você precisa. Do que eu preciso. Você não precisa de beijos. Mas do fogo de um vulcão na sua boca. Não precisa de carinhos. Mas de fendas profundas que façam você se arrepiar. De sussurros que te dêem vertigem. Você não precisa de prazer. Mas de estremecimento. E aí? Foi poético o bastante. Foi poético o bastante.